Come com açúcar, sem açúcar, como eu quero o meu açaí Com farinha, sem farinha, tapioca torradinha Peixe frito, camarão, carne assada, chá, que é bom Que é do grosso, com farinha, com branco a Dona Maria Dona Maria, Dona Maria, Dona Maria Come com granola, tu é leso, deixa de ser gala seca Quer sair de verdade, comprar com a Dona Maria Dona Maria, Dona Maria, Dona Maria Eu juro que não tem granola aqui não Não tem granola aqui não Não tem granola aqui não Dona Maria, Dona Maria Dona Maria, Dona Maria Não tem granola aqui não Eu juro que não tem granola aqui não Não tem granola aqui não Dona Maria Dona Maria